Pense nisso. Você está na verdade ou está andando na verdade? A resposta depende de como você entende a essas duas perguntas, estar na verdade e estar andando na verdade. Para ilustrar, a Ana pergunta ao jovem Samuel, meu pequeno Samuel onde está o sacerdote Eli? O jovem Samuel responde, o tio Eli está no templo, o que viria atualmente? Que ele está no templo talvez parado, oferecendo sacrifício, não é mesmo? Mas imagina se o pequeno Samuel respondesse, tio Eli está andando pelo templo. O que viria atualmente? Que ele está parado num lugar só? Não, mas que ele está andando pelo templo, marcando passos, sendo assim, estar na verdade significa simplesmente estar parado, num só lugar. Sem marcar passos ou progressos, e andar na verdade significa marcar passos, fazer progressos, andar na verdade, mas atenção, não ande depressa, ande devagar, de forma cauteloso, começa a marcar passos ou fazer progresso em coisas pequenas como, regularizar o estudo pessoal, o seu ministério, a sua oração, suas visitas aos irmãos que estão doentes, suas qualidades etc. Coisas pequenas que podemos alcançar em curto prazo, só assim deveras marcar passos em coisas maior como, ser pioneiro, a, regular, especial, auxiliar, superintendente, a trabalhar onde há mais necessidade, betelita, ser ancião e até mesmo cursar de leade, então as palavras descrito em 2 João 4 se cumprirão em você. Fico feliz por saber que certos dos teus filhos estão andando na verdade, assim como recebemos da parte do pai agora responda a pergunta, você está na verdade ou está andando na verdade? Desejo de coração que a tua resposta seja igual ao do rei Davi, que disse, porque a tua benevolência está diante dos meus olhos e eu tenho andado na tua verdade Salmos 26, 3.